Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como se faz a conversão de binário para decimal. No vídeo passado eu fiz a conversão de decimal para binário. Hoje nós vamos fazer diferente. Deixa eu escolher uma outra cor mais forte aqui. Mais viva. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu vou usar o número 1, 1, 1, 0. Perfeito, aqui eu tenho 1110. Perfeito. Agora eu vou adicionar a base 2, que é a base padrão do código binário. 1, 2, 2, 2, 2. Perfeito. Agora eu vou adicionar a exponenciação, os números que eu quiser. Então, vamos lá. Agora eu multiplico este número aqui pela exponenciação e depois por aqui. Então, 2 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Ok. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Ok? Agora aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Agora, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 8. 2 vezes 1, 8. Agora eu pego estes números. 1, 2, 2, 4 e o 8. E faço a soma. 2, 4 vezes 1, 8, 14. Ok? Então, logo, 1110 igual a 14 em número decimal. Perfeito? É fácil, é bem simples. O próximo vídeo que eu vou fazer, ele vai ser de octal para decimal e decimal para octal. E aí octal para binário e binário para octal. E depois hexadecimal para decimal, hexadecimal para binário. De hexadecimal para octal. Perfeito? Bom, vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos. Convido você a praticar com outros números, com outros códigos binários. Assista o vídeo do decimal para binário também, que você vai gostar. Se você gostar desse vídeo, dá um like. Se inscreve no canal que está começando. E comente se você gosta. Que isso aí ajuda e me incentiva a fazer mais vídeos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.